Anderson Nezella e sua esposa contraíram o novo coronavírus e precisaram de internamento hospitalar para vencer a Covid-19. Ela teve uma gravidade um pouquinho maior que a minha. Eu por ter que estar isolado, optei por ficar junto no mesmo leito hospitalar com ela, até para poder também colaborar no processo de recuperação dela. Eu tive alguns sinais clínicos, algumas manifestações que foram bem menos intensas do que a dela, mas assim, mexe muito no teu psicológico. Doentes e equipes médicas estão diante de uma doença que provoca medo. Ao longo do tempo, por um tempo muito, todo dia sempre a mesma batalha, ela é muito gritante, sabe? Você está numa situação clínica confortável, hoje você levanta super bem, de repente você tem uma queda abrupta, você sente fraqueza, você vai ao desmaio e aí você pensa assim, poxa vida, eu não estou tão ruim, estou ruim, eu posso piorar, posso ir para um leito de UTI, ter que ser entubado, qual é a garantia que eu tenho? Eu não tenho garantia. Então é isso que você fica diuturnamente pensando, porque não tem outra coisa a se fazer, a não aguardar o vírus fazer o ciclo dele dentro do seu organismo e você ter a força necessária. Nezelo faz uma avaliação também sobre a ocupação dos leitos exclusivos UTI pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos uma taxa de ocupação em leitos UTI de aproximadamente 50% agora, tivemos um momento mais delicado que chegou quase 90%, se não 100% no mês passado. Observamos enquanto macro região que está em torno de 77% a 80%, isso é muito crítico, as demais três macro regiões estão acima de 80%, então ainda é um momento muito tenso, principalmente por aquilo que nós observamos, que em finados e nas eleições replicaram esse pico exacerbado e não diferente agora, deva ser por conta do Natal e Ano Novo também, que possamos ter uma situação mais crítica nesses dias agora, que fim do mês de janeiro e início de fevereiro. Obrigado. Obrigado.